Vem cá, meu amigo Vem me fazer chamego Meu cheiro me enlouquece muito mais Vais comigo Vamos misturar pó e baião Pra ver no fim de tudo o que é gritar Vamos misturar nossa emoção Brindar, amar, 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 amar O que entra no dedo e não sai O que fole remexe mais É o sangue que salta na areia É o corpo do amor que recebeia Vem cá, meu amigo Ai, ui, ui Ai, ai, ai É o que eu canto Ai, 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 ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Eu quero ouvir vocês comigo Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Ai, 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 ai Ai, explode Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar com quem vai não Pra ter o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar Porque entra por dentro e dá um sangue Que bola, remexe, quer mais É o sangue que salga na veia É o corpo do amor que recebeia Vem cá, meu amigo Ai, ui, ui Ai, ai, ai É o que eu canto Ai, 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 ai Que quando vai Ui, ui, ui Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Eita! Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com vocês. Eita, que bom estar aqui com vocês. Saudades demais de vocês. Saudades demais de vocês. Conta aqui demais com vocês de novo. Ninguém consegue cantar na altura que você canta. Ah, consegue sim. Você é modesto. Eu não ia gravar aquele disco do Delos Gonçalves? Você só faz promessa. O que é isso? Já me prometeu isso faz tempo. Mas você some, some lá pra Bahia, lá pros inferno. Ninguém acha mais você. Vamos colocar em prática. Tem pergunta de boteco pra você. Pode sentar lá. A pergunta é pra Roberta. Pra mim? Roberta, eu soube que você postou uma foto usando roupa transparente. E que por acaso gerou comentário super mega picante. Eu gostaria de saber se essa foto foi pra alguém especial. Conta a verdade pra gente. Eu já vi ela sem roupa. Você já me viu sem roupa? É aquela lá? É, essa aqui mesmo. Essa foto aí? Foi pra alguém especial? Pra alguém especial, mas é segredo. Não vou falar. Não, eu não. Pra você descobrir, Murilo. Faça uma investigação, Murilo. Põe roupa, por favor. E pesquise se tivesse alguém especial. Descobrimos, nós vamos falar. Nosso negócio é fazer fofoca. Ai meu Deus. Que isso. Você falou que já me viu nua. Não, eu não. Não, semimua. Não me comprometa, semimua. 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 Então. Vamos lá. Senta lá, Roberta. Vamos começar. Quem vai pegar... Ah, vamos cantar. Roberta, vamos cantar uns pedacinhos de música. Vamos, vamos, vamos. Vamos cantar que você da vida mesmo. Vamos. Majestade do Sabiá. Vai lá, vamos lá. Maestro, majestade um pedacinho. Pode chegar aqui perto. Pode participar você. Bluinho, por favor. Pode descobrir o que você quiser, hein. Vocês me ajudem, hein, galera. Meus pensamentos tomam forma, mas eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Quero uma leite verde solta pra deitar Em minha voz a sinfonia de parda Cantando para a majestade do Sabiá A majestade do Sabiá Aí, agora o peixinho Que faz com sucesso. Vá com Deus. Vai com sucesso. É a música que nós usamos aqui sempre no programa Quando o Marquinhos fala que vai embora. Vai lá. Vai com Deus. A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Auditório! Explode! 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 Vá com Deus! Vá com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Deve sorrir por mim! Amor meu! Amor meu! Amor meu! Amor meu! Amor meu! Se o destino tá passado Essa música é de Wilson e Soraya Essa música é de Wilson e Soraya Ah tá! É de um projeto que a gente gravou Chama Duz o projeto E a gente regravou Johnny Herondi, Wilson e Soraya Cascatinha e Ana Que legal! Homenageando os duos que vieram antes da gente Vamos lá! Vamos cantar então! Essa é boa! Essa aí é Wilson e Soraya Wilson e Soraya Eu tava lembrando desse título É bom demais! Boa! Mais uma noite sem você Uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama a noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender O que você foi embora Se eu errei peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Eu iria voltar Pra apagar essa dor Está no meu peito A me machucar Então vai se machucar! Eu não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Eu achei aqui Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo ser feliz 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 Se você sentisse o que sinto agora Eu não consigo ser feliz 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 Ninguém assume que é ciumenta. Mas você é ciumenta ou não é ciumenta? Eu sou ciumenta, Ratinho. Você sabe que é engraçado? Minha mulher me entregou pra Jesus. Ela falou assim, já te entreguei pra Jesus. Ela falou, já te entreguei pra Jesus. Olha que mulher bacana. A maioria manda a gente pro inferno e ela falou, te entreguei pra Jesus. Bacana! Imagina pro banheirão que eu tô andando agora. Esse dia você tava conversando com a Cláudia que trabalha com a gente e eu falei, se eu não fosse cantora, não viajasse com ele, eu não casava nunca. Tá vendo o que? Tá vendo? Não, você tá vendo o tanto que eu sou gostoso, Ratinho, que ela não aguentou. Ela não aguentou o cheiro da brilhantina. Ratinho, esses que tem a cara de bonzinho são os mais safados, não são? Eu acho também. Aliás, eu tenho umas coisas que eu sei, depois eu te falo. Você sabe como é feito o batom? Batom? É o produto usado pra deixar os seus lábios bonitos. A Milene, completamente doida, foi conhecer uma fábrica de batom. É o Rolê da Pavorou Rodondo. Vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rolê da Pavorou. Vocês sabiam que o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos de beleza no mundo? Só fica atrás do Japão e dos Estados Unidos. E só no ano passado faturou mais de 120 bilhões de reais. Ah, mentira! É, o povo brasileiro é vaidoso mesmo, né? E hoje eu estou numa fábrica de cosméticos. Você sabe do que é feito um batom? Não? Então vem comigo! Oi Nath! Oi Lê! Tudo bem? Oi! Tudo bem menina? Tudo bem com você? Tudo bem. Explica pra gente porque a gente tá nessa sala meio escura. Aqui é a nossa sala de cromaterapia. Todos os produtos depois de serem produzidos, eles vêm pra cá ficar descansando. Aí patrão, até os cosméticos descansam. Quanto tempo eles descansam? Eles ficam aqui 48 horas. Nossa, eu descanso muito menos que isso. A gente também. E vocês vão mostrar tudo pra mim como são feitos os produtos cosméticos, os cosméticos, até através do batom. Eu vou poder fazer um batom próprio da Pavorou? Vamos lá então! Pra onde que a gente vai agora? Adorei! Vamos falar baixo que eles estão descansando. Aqui, eu vou te mostrar como tudo funciona, mas primeiro a gente precisa pôr uma toquinha na cabeça. É claro! Tá bom? Higiene, né? Higiene. É. Esse é o tamanho maior que você tem? É o maior do mundo. É o coque. É o coque, é o coque, é o coque. A cabeça não é grande. Mentira! Aqui a gente já pode tirar a nossa toca. Ah, que bom! Porque aqui a gente já tá na parte da logística. Tá. E você tá ouvindo essa música? Tô escutando. Tá escutando? Tô. Aqui os produtos, eles ficam guardados ao som de música clássica. Mentira! Pra eles ficarem bem tranquilinho. E como você sabe que eles gostam de música clássica? Porque eles não tão com o piseiro da Pavorou, acho que eles vão gostar. Eu acho que eles vão dar uma dançadinha aí, Liliane. E aqui é o que, menina? Bom, aqui a gente tá no laboratório de desenvolvimento e chegou a hora que você mais esperava. Comer! Não. Chegou a hora do batom da Pavorou. Ai, eu sempre quis ter meu próprio batom, Liliane. Chegou o seu momento, Milene. A gente vai fazer esse batom. Eu vou te mostrar primeiro como que faz e depois você vai fazer o seu batom sozinha. É verdade que é feito de sebo de carneiro? Não, que sebo de carneiro. O nosso batom é vegano. Você sabe a diferença da mulher e do leão? Porque eu não faço a mínima ideia. Não sei, Milene. É que a mulher passa batom. E o leão, ruge. A gente vai começar por todas as ceras. Aqui tem uma manteiguinha. Ah, é? Manteiga de comer? Não, de comer não, Milene. Calma aí. A hora do almoço nem da janta chegou. Manteigas da Amazônia. Nossa, que chique, gente. Que chique. Óleo de bebê. Os óleos. Falo nada, só óleo. Bora levar pra chá. Agora a gente vai deixar o nosso batom aqui derretendo todas essas ceras, essas manteigas. E daqui a pouco a gente vai colocar um ingrediente especial aí dentro. Opa! E quanto tempo ele demora pra derreter? É bem rapidinho, uns 10 minutinhos e ele já tá todo derretido. 10 minutos, dá pra gente tentar dançar meu piseiro. Não pode. Eu vim dizer que tem uma mulherada aqui que sabe dançar o piseiro da Pavorô. Quando tocar o piseiro da Milene Pavorô. Todo mundo grita, aí eu não falo. Sua língua é diferente e até o rato dançou. Pa, 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 Pavorô. Milene, agora o nosso batom tá quase pronto. A gente vai tirar ele da chapa e vamos fazer a parte mais especial do batom. Vai colocar a cor? Vamos pôr a cor e o gostinho. E o gostinho? Cuidado que aqui é muito quente. Ah, tá bom. Agora a gente vai colocar aqui a vitamina E. Milene, quando você for fazer o seu, não esquece. Você tem que mexer. Mexer igual no piseiro da Milene. Milene, agora a gente coloca. Ai, que linda essa cor. Já gostei, viu? E agora vamos envasar esse batom, hein, Milene? Vamos. A gente vai colocando. É tipo colocar na forminha. Isso. Uns três, quatro minutinhos, ele já tá pronto. A gente já consegue ver o batom. Pa, 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 Pavorô. Pa, pa, Pavorô. Milene, agora que o nosso batom tá sequinho. Tá sequinho. A gente vai raspar a parte de cima, toda a sobra. A gente vai deixar reservada nesse becker que tá bem limpinho. Nossa! Olha os batons nascendo, Milene. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Encaixa ele aí. É só encaixar? Isso. Aí, agora a gente desce a embalagem. E tá pronto o batom. Nossa! Um batom lindo para você ficar linda. Quentinho. Então vamos começar. Esse aqui primeiro? Isso. Coloca cera. Coloca cera. Cuidado aí, hein. Ó, cera clarinha, cera escura. Você tá demais. Já pode vir trabalhar aqui com a gente pra fazer batom, viu? Ai, eu queria ser o batom, viu? Pra depois ficar descansando lá, 48 horas. Milene, o que você tá fazendo aí? Ó, se até os produtos precisam de 48 horas pra descansar, eu também mereço. Eu trabalhei demais, viu? Tá louco. O óleozinho. Esquenta a bundinha que a mamãe já vem. Não tem nada pra comer aqui? Ai, não sei. Será que tem? A gente pode procurar alguma coisa, né? Não tem. Milene, é pra trabalhar não é pra comer? Não, tá esperando derreter a cera. Olha só pegar aqui, né? Isso. E vem aqui pra bancada. A vitamina, gente. Pra hidraçar os lábios. Tem que usar a vitamina para hidratar os lábios. Eu adoro mexer ali. Isso aí, mexe bem. Ai, que cheiroso, gente. Gostoso, né? Cheiro de morango. É. Põe tudo. Ah, que belezinha. Desculpa, Lê. Tudo bem. Eu sou um pouquinho estabanada. Não, tá tudo bem. Aí é só pôr na embalagem. Eu já tô craque, já posso trabalhar aqui, Lê. Eu também acho. Primeiro batom a gente nunca esquece, né? Aí, aqui já tem um batãozinho. Isso, aí você aperta aí embaixo. Aí, olha só. Ai, que lindo, gente. Certinho. Olha, meu primeiro batom, meu filhinho. Ai, eu vou guardar ele pra sempre. Até a próxima, gente. Beijo. Valeu. E daqui a pouco tem mais música. Agora vou pro intervalo, mas eu volto já. Eu me amarei. 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 Eu te amo. E vou gritar. Eu me amarei. Eu vou gritar. Dê você, meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me quero confiar, uma pra você Eu tô conversando, por favor Vamos cantar uns trechinhos de música boa atua Tô só escarando, Ráscoa Começa lá o sucesso, vamos começar o primeiro sucesso Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída E agora, 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 agora Não vou mais se enganar, eu vou deixar pra lá Esquecer de tudo É bem melhor que te ver chorar Pra mim é um absurdo Você tanto imaginou se é certo ou errado Pago as consequências, posso ser ajudado Por um pecado de amor Vai, segue seu caminho Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu o valor Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar E você tem um closet gigante na sua casa Conta pra gente Nossa, que gatinho Tem o que gigante? Closet Closet Closet, é verdade? Closet Tenho, tenho sim Eu sou muito vaidoso É? Não, e quando eu conheci o Pablo Quando eu conheci o Pablo Eu falei assim O Pablo O cabelo dele Parecia uma vaca lambendo Parece que ele passava bacon no cabelo Inclusive meu cabeleireiro tá aí Melhorou então? Melhorou Agora sim Acontece O Guga, o Guga cabeleireiro tá aí Como é o nome dele? Guga Aquele tempo ele passava bacon no cabelo Vamos lá Essa música, Amor Amigo Que música é essa aí? A música que praticamente estou lançando no seu programa Amor Amigo Eu quero agradecer a Rede Massa Que tocou ali um bocadinho Eu quero agradecer a eles Vamos pedir pra tocar mais, né? Eu vou falar com o dono Fale Fale com o dono E você sabe que eu gosto dele? Eu gosto do dono Ah, é um gordo de bigode Eu gosto dele Não é à toa que a mulher dele entregou ele pra Jesus Entregue mesmo Amor Amigo lá na frente, Roberta Eu não sei Se o vento que te sopra irá beijar Teu rosto igual o rio beija o mar Tão logo o sol se põe na minha viagem Eu só sei Que Deus te desenhou pra imensidão E logo o meu olhar te trouxe ao coração Se quer trocamos entre nós uma palavra Qual de nós dois terá coragem pra se declarar Se dorme o amor no teu olhar Em mim desperta a paixão do nada Qual de nós dois irá cuidar de tantas cicatrizes Quem sabe pra sermos felizes É preciso ser um amor amigo Eu sei que você é o amor da minha vida E te amava muito antes de te conhecer O que separa a gente são paredes frias E dentro delas moro eu, mora você Eu sei que você é o amor da minha vida Vida escondida que guardei pra te ofertar Teu Deus é o meu, ilusões aqui perdidas Qual de nós dois terá coragem pra se declarar Se dorme o amor no teu olhar Em mim desperta a paixão do nada Qual de nós dois irá cuidar de tantas cicatrizes Quem sabe pra sermos felizes É preciso ser um amor amigo Eu sei que você é o amor da minha vida E te amava muito antes de te conhecer O que separa a gente são paredes frias E dentro delas moro eu, mora você Eu sei que você é o amor da minha vida Vida escondida que guardei pra te acertar Teu Deus é o meu, ilusões aqui perdidas Vida 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 Cúmplice, uma pessoa que cuide de você Que beleza Então esse bolerão tá aí Que beleza Bolerão lindo Cai fora o bolerão Vamos cantar alguns trechinhos de sucesso Vamos, bora Quem ama cuida, vai Quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja ao amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Quem ama cuida Para você de volta Eita Essa tocou demais na massa, hein Ficou bastante Todas elas, todas elas tocam Vamos lá Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha perda Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha perda Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você E aí, Tomé Vamos intervalo, mas eu volto já Um minutinho Se a Roberta fosse cantar tudo que ela sabe cantar, tudo que ela fez o certo, ela ia ficar até amanhã aqui cantando Mas eu pedi pra você cantar um trechinho A gente se canta até amanhã Mas antes de saber Me contaram que você vai cantar em Nova York? Sim Vou sair daqui Hoje correndo Pego o avião Amanhã eu faço Show em Nova York? Sim, amanhã eu faço O Réveillon em Nova York Depois eu tenho Damburre Depois eu tenho outros lugares Na realidade eu tenho seis shows Dia 6 de janeiro vai estar em... 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 Em Boston também Banca também Também Tamba Não, não é Tampa não Tamba não sei onde é que é Tamba Aí tem Boston Tem uma... Carapicuíba Você sabe falar inglês? Lapa Praia Grande Dia 6 de janeiro é que é Alec Praia Grande Como que é? Como que é? Damburre Damburre Isso Aqui Damburre É Sem gasto Damburre Depois de Boston Boston e depois mais dois, três shows Já colocando nesses dias aí Ratinho já me mandou no Chicago Nossa, vai lá Vamos lá representar nosso país Não é? São tantas coisas Canta aí Pois é Vai lá Olha aí Isso é feliz São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento Que este medo de perder você que eu amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Mesmo morrendo No quarto escuro do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe Te pôs no meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada sem você O meu caminho Você gravou o Chalana? Muito bom Você gravou o Chalana? Muito bom O que meu amor? A música Chalana você também gravou? Gravei e graças a Deus eu fui trilha aí da novela da sua concorrência Pode falar o nome não Vamos lá O Pantanal O Pantanal foi sucesso na TV Manchete Foi Foi sucesso no SBT E agora a novela nova da Globo Também foi sucesso Então canta um pedacinho de Chalana Homenagem ao povo do Mato Grosso do Sul Que é um povo que eu adoro Que eu gosto Que maravilha Que maravilha E assim ela se foi Me se despediu A Chalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu pensei que tem razão Fui ingrato Eu feri O seu meigo coração Fui ingrato Eu feri O seu meigo coração Eita! Beijo pra todo o Mato Grosso do Sul Beijo pra todo o Mato Grosso Que música é essa? O Pantanal maravilhoso Deixa do que? Deixa de caô Vamos cantar deixa de caô Bora, bora É boa? Eu acho que é boa É que você dá aquele gritão assim Vamos ver né Tem alguma música da sua vida Que essa voz afinalista que você tem Que você quis gravar e não gravou? Eu quis gravar e não gravou Você ficou com inveja todo caboclo ter gravado? Caramba Eu tenho inveja de algumas pessoas É Eu tenho inveja de algumas pessoas Mas pode fazer aquela Aquela brincadeira Eu tenho inveja Qual? Ai que susto Ai que me tem de regresso E suplicando Eu te peço A minha nova inscrição Se é Deus, um salve rapaz Ai, 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 ai Boemia 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 Sabendo que andei distante Sei que essa gente Falante Vai agora ironizar Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Quero voltar Quero voltar Vamos fazer um negócio Vamos escolher dez músicas do Nelson Gonçalves Certo Eu pago Você grava E nós rachamos o lucro Tá puxado Se não tiver Junta A gente junta a fome Junta a fome com a vontade de comer Eu tô doido pra gravar Então Eu tenho que ajudar as crianças Bora Meus três filhos estão lá em casa Deixa de carro Vai cantar lá Vai meu amigo Busca nova hein gente Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligado olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de carro Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Oh Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? É do Brasil! Deixa de calô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Deixa de calô Eita! Vamos terminar o programa Obrigado Maria Cecília Rodolfo Muito obrigado Roberta, meu amor Obrigado Papo Obrigado Milene, Renata Doutora, obrigado Lucas, obrigado Meu amigo Ed, dentista No seu nome de dentista Juliano, Juliano pelo visitar O Neto, mó picareta Vai lá Boa noite Brasil! Boa noite! Boa noite Brasil! Boa noite Brasil! Boa noite Brasil Brasil Brasil! Boa noite Brasileira Boa noite pra você Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau